Lourival Santana, nosso analista internacional. Boa noite, Lourival. Uma primeira pergunta rápida, Lourival. Muito jovem não sabe quem é Bruce Springsteen. Te pergunto até que ponto esse apoio é realmente importante? Bem, mas muitas pessoas mais velhas sabem e elas votam também. Para os jovens tem a Taylor Swift, né? Lourival gosta do Bruce, já vi tudo. Gosto bastante, é verdade. E ele apoia os democratas há bastante tempo, né? Você se lembra que na festa da celebração da vitória de Joe Biden em 2020, ele cantou, né? Estava lá presente para cantar. Também a música dele foi cantada nessa convenção democrata com o nome da Kamala Harris. E cá entre nós, né, Lourival? A principal música, uma das mais famosas, Born in the USA, é quase um hino americano. É um tremendo impacto de se ouvir. Certamente esses jovens não devem lembrar de quem é Bruce Springsteen, da figura dele, mas já ouviram Born in the USA há muito tempo. Agora te pergunto nessa reta final que nós estamos para a votação em novembro. Praticamente um mês da eleição. Os dois estão intensificando campanhas, especialmente nos estados pêndulo. As pesquisas indicam que não há um líder claro nessa disputa. Lourival, o que a gente pode esperar nesses 30 dias? Bem, do ponto de vista da Kamala Harris, que aliás está no Michigan hoje, um desses importantes estados pêndulo, e o Trump, nós estávamos noticiando que irá à Pensilvânia, o mais importante de todos os estados pêndulo, pelo número de cadeiras no colégio eleitoral. Mas a Kamala Harris, ela demonstra claramente uma linha muito clara de buscar o voto moderado desses estados, sem perder o voto da esquerda, que está associado, por exemplo, ao Barack Obama e a tantas outras figuras. Ontem foi muito importante a participação da Liz Cheney em um comício no Wisconsin. Ela que é de lado, o Wisconsin nasceu lá, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, foi o número 3 da bancada republicana, da liderança da bancada, e não gosta de forma alguma do Trump, mas é uma figura historicamente republicana, ela colocou ali os seus valores conservadores, sua discordância fundamental da visão de economia, de sociedade que os democratas têm, mas se juntou à campanha de Kamala Harris para tentar evitar a eleição, a reeleição de Donald Trump pelo perigo que ele representa para a democracia, na visão da Liz Cheney e de tantas outras pessoas. Então, esse tipo de reforço, de estratégia, vai ajudando a conquistar esse voto que falta tanto para a Kamala Harris, para o Donald Trump. Ele, por sua vez, até aqui, demonstrou uma certa dificuldade de trabalhar por esse voto, pela conquista desse voto. Ele tem uma resistência forte em abandonar a persona dele, que foi a que o levou a uma eleição. É até compreensível, porque ele se elegeu presidente com base nessa persona mais agressiva, mais excêntrica, mais disruptiva, inclusive. Agora, ele tem do lado dele a questão da economia, a grande frustração que a situação econômica causa na chamada classe média americana. E essa classe média também tem uma forte influência entre esses moderados, tem uma forte presença, melhor dizendo, nos moderados que vão decidir essa eleição. Digamos que se o Trump fizesse uma campanha mais dirigida para esse objetivo, talvez ele estivesse em uma posição de favoritismo muito maior. Muito obrigado, Lorival Santana.